Espera, um monte de vermelho passa aqui. Beleza, beleza. Aceando uns NPC, mano. Quebrei. Ha, caramba. Fodeu, agora tem três. Mas posso amar. Ah, mano, tropecei na pique lá do meu Cozinho de pombo sensual. Não, cara, não. Os três, os três, infelib... Perdemos cama. quebrado a madeira de cima quem que da hora formigueira eu não tô aqui a tá porque eu achei que tinha caído É, mano sátil. Vamos lá. Quase que eu vou quebrar ou... Quase. Ai, tô... Eu deixei os dois com meio cora, mano. Odeio quando eu faço isso, velho. Deixa os cara com meio cora e morro. Tá, eu vou fazer o seguinte, velho. Bora no azul, então. Azul é chato pra caramba. Bora no amarelo, amarelo, amarelo. Amarelo já quebraram. Ah. Bora no azul, bora no azul, bora no azul. É o Vitinho que tá no azul. É o Vitinho, é o Vitinho. É o Vitinho, você pode ficar enchendo o saco. Tá jogando com quem? Os cara tá com espada de ferro, mas não conseguem me irritar, tá ligado? Então não adianta nada se espada de ferro. Com o Riff e com o Muff. Não, não, não morri, velho. Tá. Fiquei tancando teu dano, velho. Vou ter essa armadura gostosa. Ó o cara! Vou ter essa armadura top, hein. Tá, pô. Vamo lá, vamo lá, Saturi. Ó aí, ó aí, ó. Mais um motivo pra você jogar muito, velho. Tu viu que eu farpei ele primeiro? Bora, bora. Ele veio comigo, eu farpei logo. Alô? Oba. Tá um travado no servidor. Não sei. Voltou, 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 voltou. Tô indo no azul, tá? Ele tá buscando o Dima, ou o Esmeralda, sei lá que coisa. Nossa, a gente comeu todo mundo na porrada. Puxa a raia deles e quebra com o TNT. Beleza. Vou pegar a maçã também. O cara tá brincando em mim, mano. Tá lag pra cara ali, esse cara. Vamo embora. Vamo embora. Que legal, muito, muito. Ele manda a mesma coisa pra mim. Dropei dois, três, ó. O que eu tô fazendo? Tá, pega uma espada boa aí e bora. Tá, só pegar já. Só pegar mais um ferro. Bora. Vou pegar o TNT também, calma aí. Peguei. Porra. Tá, tô miado, miado. Nossa, velho. Só quebrar, só quebrar. Quebrar. GG. Ah, mano. Peguei na corrida. Vou coçar minhas costas e morri com bosta, não vou aí. Ah, morri como? Cadê a boca, bai. Solta minha camisa. Solta minha camisa. Solta, solta minha camisa. Solta, solta minha camisa. Solta, solta minha camisa. Solta, solta, solta. Tá, tá, bora. Seis Dimas, hein. Dá pra fazer armadura. Vou pegar mais Dimas. Eu acho que o cara tá colocando o Obi. Tenho certeza agora que eu vou colocar o Obi. O Obi? Não, não, não. Solta minha camisa. Matou. Morri, mas matou. Acordo. E aí, eu sou bostinha. Minha carulha. Ah, vai tomar no... Ô, sem eu pular agora. Tomar no cu. Fale brocha do caralho. Puta merda. Me ensina a jogar, hein? Não, 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 não. Isso, isso, isso. Boa, 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 boa. Isso, 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 isso. Ai, Chaves, isso. Eles botaram o Obi? Quebrei. Quebrou nice demais, cara. Saturn é terrorista. Tava com tudo já, se essa fire brocha tivesse pego certinho. Tomasse rollback no fireball também? Nossa, velho. Não, tava com tudo. Com tudo. Me preparei um tempão. Chegava lá fireball da rollback. Tá atacando flecha lá da base, mano. Acho que tentaram atacar uma flecha no Saturn acertar em mim. Lá do outro lado do mapa, cara. Filada... Que é minha. Caralho. Eu enxerguei do outro mapa, velho. Aí eu fiquei em segundo lugar aí. Não, mas então quem que você beijou na boca? Quem que você beijou na boca então? Meu primo. Cadê tu? Pega o baiano. Não, tô sem nada, velho. Tô sem nada, tô sem nada. Matei o baiano, matei o baiano. Final kill, final kill, nice. Eu tô sem... Fazer uma ideia. Vou pra lá, vou pra lá, ó. Peguei aqui. Tá. Quem vem pra cá morre, ó. Morreu. Clutchudo. Tô clutchudo. Ah, eu tô clutchudo. Hoje eu tô clutchudo, cara. Vai lá onde é que o Saturn tá, ó. Vai, dá um pulinho. Cuidado, hein. É aí, né? É, olha lá. Tem o baiano do Saturn? Ó, tá vendo a tela? Ó, cuidado aí, Saturn. Ó, vou te dar, ó. Pega aqui, ó. Vai, valeu, valeu. Pega aqui, pega. Pega aqui, pega. Pega aqui também. Ó, eles tão avançando, eles tão avançando, eles tão avançando. Corre, 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 corre. Não, John, um dia aqui, um dia aqui, ó. Pula, pula, não. Aí, ó. Tá vendo a tela aí, ó. Isso, boa. Caiu o dedo. Carre, bichosa. Deu certo. Massa demais, mano. Gravou, grava, grava. Gravei, gravei. Vai na frente. Deixa o like. Puta merda. Cai, morri. Ah, a cama tá exposta, tá, ô Saturn? Peguei o tio de ao chico. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Que da hora, velho. É da hora, é dois minutos. Ó o azul aqui, velho. Lascou. Tá achando que eu tô liso, é? Agora não ativo, não ativo. Levei um. Levei outro. Não tenho nada pra quebrar, velho. Cês me ajudam? Tá onde? Azul. O Chico. Tem o que aí no azul? Ai, ai, ai. Não tô mais no azul não, velho. Correio do Chico. Bonita. Tô soltinho. Cê falou que eu sou broxa, não. Eu tinha... Eu era broxa, aí até eu descobri o produto. É. Mais produtos Ivone? Não, melhor. Bem melhor. Ó, é um produto, é um produto tão bom que tipo se... É um produto tão bom, cara. 297. Exatamente, exatamente. Ó, tratamento de três meses eu recomendado pra ti, mano. Se você quiser. É porque é definitivo teu problema. Alguém me socorre, alguém me acuda. Alguém me arrime, eu tô sem a... Ó, na hora, pai. Pago 900 milhões de reais, mano. Bora. Fecha. Esse é o azul, né? Vai aqui. É o Chico. Tá, tá, tá. É o Chico, é o Chico, é o Chico, é o Chico. Carai, não quebrou, mano? Mano, não quebrou nada, cara? Que isso, cara? Puxa, essa TNT é broxa, mano. Tá na moda, né? Mamei, mamei, mamei. Ai, ai, ai. Venha, venha. Venha. Tô chegando no azul, vai. Quem for broxa aqui não me espere, porque... O dozinho chegou. Nossa. É o Chico. Nossa. Quebrei? É o Chico, é o Chico. É o Chico, é o Chico. Salvei, salvei. Vai, 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 vai. Nossa senhora, mano. Ô, destruí essa parte daqui. Vou botar carregando o Muf e o Riff no YouTube, se fuderam. Isso aí fora, isso fora.